Fala galera, Dio Gamer aqui de volta, estamos aqui no canal para fazer um vídeo mais descontraído, um vídeo mais tranquilo, um vídeo mais calmo aí Na verdade, nesse vídeo aqui eu só queria estar desejando para vocês um feliz natal e um próspero ano novo, beleza? Que vocês aproveitem bastante essa data comemorativa aí, que só acontece uma vez por ano, beleza? Aproveitem com a sua família, aproveitem com seus amigos, aproveitem com a galera da Xbox Live, da PSN Não importa em qual plataforma que você jogue, o que importa é que você aproveite bastante essa data que é tão querida por todos nós, beleza? Eu não sei o que eu vou colocar de fundo aí de gameplay para vocês, mas provavelmente vai ser uma gameplay de natal do GTA Que sempre quando chegar essa época de natal, a Rockstar atualiza o jogo e deixa a Los Santos cheia de neve, beleza? Então provavelmente vai ser isso que vai estar rolando aí de fundo para vocês enquanto eu falo E eu queria falar uma outra coisa, no ano que vem eu já vou estar preparando um monte de coisa nova para o canal Vou estar preparando algumas séries e algumas outras coisas que envolvem o canal, beleza? Então fiquem ligados, vai sair mais um vídeo de Road to Master antes de acabar o ano Provavelmente vai ser no dia 23 de dezembro, não sei ainda, ok? Então fiquem ligados, vai ser um vídeo curto, vai ser um vídeo de 10 minutos Eu não gravei meu comentário, beleza? Então vai ser um vídeo bem curto, não vai ser um vídeo que nem os outros episódios da série do Road to Master Vai ser um episódio mais rápido, beleza? É basicamente isso No momento que vocês devem estar vendo esse vídeo, eu vou estar viajando Então eu vou deixar esse vídeo aqui preparado para postar para vocês no Natal ali Próximo do Natal, próximo do Ano Novo, ok? Então eu não sei para onde eu vou viajar, ainda não me falaram Mas eu vou viajar, ok? Então eu já vou deixar programado para postar para vocês, tá? Então é isso, repetindo aqui para vocês um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo Que 2016 venha aí e que seja foda para todo mundo Que cada um conquista o que sonha na vida pessoal Tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional E quanto aqui para o canal que venham mais inscritos E mais pessoas que gostem de conteúdo de games aqui no YouTube, beleza? Bom, vou ficando por aqui Vejo vocês em 2016 E até o próximo vídeo Fui! Tchau 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 Tchau, tchau.